Eu tenho uma pergunta para você. Eu e meu esposo, nós estamos no Ministério de Casais da nossa igreja. Certo. E eu queria um conselho seu, porque eu me espelho muito em você. Bom, a primeira coisa é o seguinte. Para nós termos um bom desempenho num trabalho de casais, nós temos que buscar um bom casamento. Então, o primeiro passo é esse, senão vira hipocrisia. Senão, a gente começa a ensinar para os outros aquilo que nós não vivemos. E aí, a rapaziada chegando aí, quem é esses dois garotos? Olá, esse é o Gabriel e esse é o Davi. Isso, Deus te abençoe. Isso, tudo de bom. Deus te abençoe. Obrigado. Aqui não é muito isolamento social, não, né? Então, é certo. Então, eu acho que... Eu fui a primeira vez aqui. O primeiro passo é conseguir manter um casamento onde vocês sejam capazes de resolver seus próprios problemas. Certo? O ministério de casais tem muito a ver com autorização no mundo espiritual. E autorização no mundo espiritual não vem do que você fala, vem do que você vive. O mundo espiritual não reconhece simplesmente o que você está falando. Ele reconhece o que você está vivendo. Então, quando você pega a palavra de Deus, coloca no casamento de vocês, isso automaticamente empodera vocês para desempenhar a função. Então, quando vocês dão o conselho para o casal e o mundo espiritual reconhece que vocês têm um equilíbrio, sabem resolver suas próprias questões, o mundo espiritual libera poder para aquilo que vocês estão ensinando. Entendeu? Libera unção. Libera autorização para vocês realizarem o que precisa ser feito. Então, é bem isso. Viva primeiro. Aprenda a resolver outros problemas. Ser conselheiro de casais não é não ter problema no casamento, não. É aprender a resolver os seus problemas primeiro. Para depois ajudar os outros. Sabe a historinha? Tira a trave do seu olho para depois tirar o cisco do outro. É mais ou menos por aí. Que Deus abençoe o casamento de vocês. Eu declaro que vocês são casados para sempre, para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigada, pastor. Fica com Deus. E Deus abençoe a você e a sua esposa. Muito obrigado. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Aumenta o som. Eu acho muito legal esse jeito que o senhor fala. Mais descontraído. E eu não sou sério também. Apesar da gente estar há 31 anos já juntos, eu queria fazer algo mais descontraído também. Bem, se o senhor tiver algum conselho para dar, se é melhor fazer o mais sério ou o mais descontraído, eu não sei o que seria... Às vezes eu penso que ser mais descontraído poderia perder um pouco da... Credibilidade. É, eu já tive que lidar com esse medo também, né? Depois de um tempo... Porque é o que eu estou te falando, olha só. Quando você é descontraído, é bem-humorado, as pessoas vão levar um tempo, um tempo a mais, para entender que você só é bem-humorado. Mas é sério. Você é bem-humorado. Entendeu? Primeiro elas ficam um pouquinho desconfiadas. É realmente. Só que quando trabalha de casais, levar com descontração ajuda. Porque você vai... Por exemplo, você vai aconselhar um camarada que está enfrentando um problema, por exemplo, na área sexual. Se você não for bem-humorado e brincar, e descontrair, ele se fecha e ele não se abre. Ah, entendi. Mas com esse temperamento descontraído, você desperta realmente um certo nível de insegurança no começo. Hoje, ninguém mais. Você vê, eu sou ultra bem-humorado, e vocês aí, definindo um padrão sério, tendo trabalho de casais, você entra na minha rede para pegar um conselho comigo. Porque, ao longo do tempo, eu fui construindo uma credibilidade. Agora, eu acho muito importante você fazer o ministério segundo o seu perfil. Entendeu? Se o seu perfil é mais sério, mais introvertido, mais conservador, fique porque é a sua área de conforto. Você vai se sentir muito melhor e as pessoas, você vai transmitir para elas mais segurança, sendo quem você é. Você não precisa fazer força. E isso vai te ajudar bastante a construir a sua credibilidade. Ok? Um ótimo aconselhamento. Obrigado, viu? Obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém. Tchau. Isso é que é legal. Casal bonito, gente boa, gente séria, um ministério próspero, uma família linda. É um negócio, é algo extraordinário. Tchau. 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 Tchau.